E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o feed e como prometido eu tô trazendo um vídeo pra vocês sobre a reunião que aconteceu na ASB dia 5 de janeiro nesse domingo E caso você não saiba o que é a ASB eu tô deixando na descrição do vídeo o link de onde eu falo sobre isso Então pessoal, a primeira coisa que foi discutida lá foi os modos de jogo que iam ser competitivos Se ia ser só Conquestion e Domination ou se ia ser os outros modos O que eles decidiram lá, que vai ter X5 em Defuse e X5 em Domination E também vai ter Conquestion e vai ter Obliteration Depois, tipo, mas cada um deu a sua opinião e tal, o tamanho dos times, etc E o líder lá do conselho, da reunião, ele passou pra gente um formulário, tipo uma espécie de tarefa de casa Mas ele passou pra gente uma espécie de formulário pra gente preencher Com duas são... você tinha que dar duas respostas por área, né? Entre aspas Você tinha que dar duas respostas dos melhores modos de jogo que você acha pra competitivo de X5 E os dois melhores modos de jogo que você acha competitivo pra Conquest Tipo assim, não é pra Conquestion, mas pra times maiores, tipo X10, X15, XX, XX, essas coisas Então, pra times menores, tinha a opção de X5 Defuse, X5 Domination e tinha uma espécie de ideia que os caras deram de Mix Uma espécie de X5 Mix, que era uma parte Domination, uma seguida de um é Defuse e outra terminada com Domination Era uma ideia, assim, meio cabulosa, mas parecia ser interessante Mas nesse quesito aí, nessas votações, a que ganhou mesmo foi a X5 Domination e X5 Defuse Lembrando que você tinha duas opções de voto, entendeu? Então vai ser separado, não vai ser Mix não Então vai ter torneios aí com, com X5, só de X5 Defuse e outro só de X5 Domination Aí veio a parte mais interessante, que era a parte dos times, que eram times grandes, né, times maiores, assim, X10 pra cima Nas opções tinha X10, X10 Conquest Lunge, ou desculpa, X10 Conquest Small, X15 Conquest Small, X20 Conquest Lunge e X32 Conquest Lunge E eu confesso pra vocês que eu fiquei meio na dúvida, eu fiquei com vontade de botar X20, mas era uma coisa meio que utópica, né, pessoal Porque você tem um, você administrar 20 jogadores, é muito complicado Se você administrar 5 jogadores em um treino, passar a estratégia, já é complicado? Com 5 pessoas, imagine com 20, cara, fora... Nossa, é muito complicado você, como é que se diz, gerenciar isso Então, aqui, a, aqui, a, como é que se diz, a opção que ganhou, ah, também tinha Obliteration lá, esqueci de falar, desculpa, pessoal Também tinha a opção de Obliteration lá, tinha a opção de X10 Obliteration e X20 Obliteration Então, as, as opções que ganharam foram, eh, X15 Conquest Small e X10 Obliteration Então, é pra quem muitas das pessoas estavam apostando que ia ser Conquest Small X10 Dessa vez vai ser X15 É tipo assim, não é que dessa vez é obrigatório você jogar X15, tudo bem? É só os torneios que vai ter pela SB, pelo site de lá, da comunidade Então, não, eu fiquei assim, eu, eu confesso a vocês que eu fiquei feliz Porque, pra mim, quanto mais gente, mais diversão Não sei se vocês concordam comigo, mas pra mim, quanto mais gente, mais diversão E foi bem, foi, eu fiquei surpreso Eu, eu, eu jurava que X10 ia ganhar Por conta, da, como é que se diz, é Tá, que todo mundo tá assistindo, né, essas, essas partidas competitivas de PC Eu, eu, eu pensava que o pessoal ia Não, X10 tá bom demais, X15 já é complicado E iam querer botar a defesa no X15 Mas, enfim, ficou decidido aí X5 Domination, X5 Defuse X10 Obliteration e X15 Conquest Small Ficou decidido isso Então, aí, outra coisa que ia ser discutida lá Era as regras pra Domination, Defuse, etc E, eu dei uma parte que foi muito cômica Na hora que falaram sobre, na hora que tocaram o assunto sobre as regras Apareceram as 5 pessoas Não, eu tenho aqui uma lista de regras, mano Os caras, eu vou lá aqui, imaginando Eu só tinha duas coisas de regras Eu só tinha duas ideias de regras pra falar Que era pra banir a MBT LOL Banir, duas não, três na verdade Banir a MBT LOL Banir a Capsula Staff E Banir o radar ativo Que são três coisas, são três armas, entre aspas Que você não tem chance de se defender Eu acho isso injusto, entendeu? Pra cada coisa que você queira banir Você tem que ter uma explicação pra balancear O que você tá querendo banir O seu objetivo de balancear o jogo Então, meus argumentos eram esses Que não tinha como você se defender Só que como tinha nego que tinha lista pra falar Lixa de armas pra banir em Domination, X Em Obliteration, Concox, Defuse Eu fiquei, nossa, os caras não tem noção das coisas Mas enfim, ficou pra próxima A próxima reunião que vai ser daqui a Três ou quatro semanas Então Vamos ter que esperar pra ver aí Daqui a umas três ou quatro semanas Vai ter uma outra reunião só pra falar de regras Não sei se é só pra falar de regras Mas vai ter outros assuntos também, eu acho, né? Mas vai ser um assunto bem longo Pra ser discutido sobre essas regras aí Que é muito complicado Então, eu queria saber o que vocês acham, pessoal Que armas vocês queriam ver banidas Que Attachments vocês queriam ver banidas O que vocês acham desse modo X-15 De Concox, X-Mobile Vocês acham que vai dar certo isso? Vocês acham que Vai ser legal de jogar? Qualquer coisa, pessoal Qualquer ideia que vocês derem aí Eu posso comentar com eles lá também, entendeu? Tipo, ah, Fido Fala pros caras lá banir arma X Porque Muita gente, sei lá Não tem como se defender Ou então Tá com glitch Essas coisinhas Eu posso dar ideia pros caras lá, entendeu? Foi até que eu perguntei pro meu clã Antes de ir pra reunião Eu perguntei o que eles queriam Banir e por quê, né? Pode ser só Ah, quero banir isso aqui Pronto Tinha que ter um motivo Então, deixa nos comentários aí A opinião de vocês O que vocês gostariam de ver banido Banido O que vocês gostariam O que vocês acharam Nesse novo modo de jogo X-15 aí Vocês acham que tem futuro, etc E uma outra notícia, pessoal Essa semana vai estar saindo Minha segunda montagem Montagem de Swall Aquela bazuca teleguiada Dessa vez Eu tô contando com a ajuda De um amigo meu Pra edição Que é o Max Luiz Ele tem um canal No YouTube também De edição Moleque manja, caramba Moleque manja de edição de vídeo Ele que fez a intro Inclusive do clã Então Ele já fez o vídeo Falta só Eu ver se o vídeo ficou legal mesmo E vou postar já Nessa terça-feira Ou quarta-feira Porque Porque o vídeo tá bacana, pessoal Então é isso aí, pessoal Eu vejo vocês no próximo vídeo Abraço E até a próxima Vê de lá Onde é lá A gente tá atirando Calma, Fernando Calma, Fernando Vê de lá Tem três caras lá em cima Vieram dois Doze Sting Agora A gente precisa A gente precisa ficar A 350 metros De distância A 350 metros Atenção Abjentia Alfa está neutralizado Pega mais altura Não, mas ele tá nessa época E aí A Vamos 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 Também tá devendo esse filho da puta que onde é que ele tá Ah pro campo O campo é do caralho velho, tomar no cu Tem mais outro velhão O objetivo do ego foi neutralizado Quadra aqui Nossa, ele dá a volta aqui Tem um sniper inimigo Ele tá aqui Temos controle do objetivo ego Ó o helicóptero, o helicóptero Tô vendo um helicóptero inimigo Matei o gunner, matei o gunner Matei o helicóptero inimigo Ai caralho Boa, boa Agora eu não sei de onde veio cara Não sei Boa Ai sim hein Essa ai não deu Imagina quando tiver servidor 500% hein véi Imagina ai Imagina ai Tchau 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 Tchau